Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe mais uma receita especial de Natal. Quando pensamos no cardápio do Natal, sempre lembramos do clássico bacalhau, que é um peixe magro e super saboroso. Então, por isso a receita de hoje é bacalhau espiritual. O bacalhau espiritual é uma receita original de Portugal. Eu posso até não ter seguido a risca a receita original, mas eu fiz de uma forma simples e que fica bastante saboroso. E pra fazer essa receita é bem simples. O primeiro passo é derreter uma colher de manteiga e refogar a cebola e a cenoura por aproximadamente 5 minutos. Depois de refogar a cebola e a cenoura, eu também acrescentei um dente de alho amassado. Enquanto isso, coloquei um pão amanhecido de molho em 200 ml de leite. Esse pão e também o leite nós vamos usar posteriormente na receita. O restante desse leite eu vou misturar com o refogado, juntamente com 200 gramas de creme de leite e também o bacalhau. Eu usei 400 gramas de bacalhau que eu deixei dessalgando por mais ou menos 12 horas, constantemente trocando a água. E depois desse tempo, eu deixei ele cozinhar por mais ou menos ali uns 10 minutinhos. Não precisa ficar muito tempo, senão ele vai derreter. Agora então, que já colocamos todos esses ingredientes na panela, nós vamos mexer e deixar cozinhar por 10 minutos. E depois desse tempo, nós vamos acrescentar o pão que estava molhado no leite e vamos mexer até que o pão se dissolva. Feito isso, eu passei o bacalhau para um refratário, coloquei queijo por cima e levei para o forno apenas para gratinar. E esse foi o resultado do vídeo de hoje. É uma receita de bacalhau bastante simples, mas vocês não têm ideia do quanto fica saboroso esse prato. Eu acredito que seja uma forma diferente de comer bacalhau, porque ele fica bem suave, bem saboroso. Porque muitas pessoas têm receio de comer bacalhau por ser um peixe que às vezes tem um gosto forte. Mas não, esse fica super suave e muito gostoso. Então, se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like, porque isso me ajuda muito a saber que vocês estão gostando do vídeo. E não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar todas as receitas de Natal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!